Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o que que fala é o Júnior. Galerinha, vamos lá, vamos para mais uma atualização aí, atualização aí semanal, né, que acontece toda quinta-feira, né, o servidor fecha na quarta-feira e abre na quinta-feira aí, sempre com uma atualização, sempre com novidades. Então vamos lá para as informações aqui online, que eles passam para a gente também, né, tá aí, né, isso aqui já era previsto, já tinha sido informado, né, que iria vir, iconomente da Inter de Milão, né, Vê aí o Adriano, de uma partida disputada dia 15 do 3 de 2005, o Chivu, de uma partida disputada dia 29 do 8 de 2009, o Cambiasso, de uma partida disputada dia 24 do 2 de 2010, E o Zanetti, de uma partida disputada dia 22 do 5 de 2010 também. Isso aqui já era previsto, né, o... esses jogadores, né, o... o Zico, no momento da Inter de Milão, já tinha sido informado que iria vir, né. Tá ali o Chivu, disponível pela primeira vez, né, Chivu aí, pela primeira vez. Tá aí, vamos lá, né, vamos ver aí o que mais tem aqui. 25º aniversário, obrigado por jogar o iFootball Pass, em julho de 2020, a Série vai comemorar o 25º aniversário. Além disso, em maio, marca 3 anos desde o lançamento do Pass, Pass Mobile, né, dispositivos móveis. Tá lá, né, aqui, ó, a informação de novo, né, que eles falaram, ó, o Inter dia 28, né, hoje, e o Arsenal será o próximo, né. Promoção de login da Inter, olha lá, ó, 3 empresários especiais e economistas da Inter, gratuitos, e depois será do Arsenal, né. Isso aqui é a mesma informação que eles tinham passado aqui, ó, é a mesma informação, entendeu? Aqui, visão geral do match day da semana que vem. O match day da semana que vem terá o confronto entre clubes a seguir. Ali, os clubes da casa e os clubes de fora do match day do próximo aí, que vai ser Atlético de Madrid e Atlético... Real Madrid e Atlético de Madrid, né, serão ali os dois times ali, ó, de domingo. Então já tá aí até... Tá voltando normal, parece, né, as atualizações, e já tá informando antecipado ali e tudo mais, hein. Vamos ver aqui, né, os três, olha lá, ó, os três iconomentos gratuitos ali, os três giros, né, que a gente vai ter gratuitos ali. Ó, tem empresários que... Aqui, nossa, eu esqueci de trocar, ó, galera, esqueci de trocar, veio três empresários da Roma pra mim. Onze, né, empresários da Roma. Esqueci de trocar ontem o uniforme, ó. Fiquei com o uniforme da Roma, veio onze olheiros da Roma pra mim. Esqueci de trocar, hein, galera. Quem trocou aí, se deu vez, se trocou, veio o que se queria, hein. Eu ia trocar pelo do Corinthians, se eu for, aí, esqueci. E aqui o empresário, né, galera. Vamos lá ver o empresário aí. Tá aqui os gratuitos, né, vamos lá. É a mesma coisa, né. Não muda. Vamos lá. Os íconos de movimento são os melhores, ó. Os quatro melhores do empresário. E tem aqui ainda, quantas bolas pretas? Cinco, dez e onze ali, ó. Tem onze bolas pretas normal. Fora esses quatro aqui. Vamos ver aí as características que a Adriana é monstra, hein. Evoluiu até o nível vinte e nove. Evoluiu até o nível vinte e nove, veio com vinte e três anos de idade. Tá aí o Adriano, rapaz. Não do céu, hein. CA, noventa e três de overall. Força de chute, noventa e nove. Contato físico, noventa e seis. Excelente, hein, galera. Que excelente. Tá aí o Zanetti. Lateral direito. Evoluiu até o nível de dezessete. Argentino, trinta e sete anos. Vê com uma idade avançada, hein. É boa, né. Trinta e sete anos. Tá aí o Zanetti. O Cambiaço. Evoluiu até o nível vinte e dois. O Cambiaço. Trinta anos de idade. Volante. Overall noventa. Argentino também. E o Chivu. Chivu que é da Romênia. Vinte e nove anos de idade. Evoluiu até o nível vinte e três. Zagueirão. Overall oitenta e nove. Qual a altura dele? Um e oitenta e quatro. Tá bom, hein. Esse aqui tá bom, hein. Pra usar no Team Legend lá. Legal, hein. Da hora. Vamos lá, vamos ver. Vamos já rodar, né. Esses três gratuitos aí. A gente já roda, já. Já vê o que que vem, né. Então vamos lá. Vamos pro primeiro aí. Vamos ver o que que vai vir. Bora lá. Não veio, né. Difícil, hein. Vim de primeiro assim. Difícil, hein. Vem o Bola Preta pelo menos. Da Inter. Quem é tu? E aí, Alexis Sanchez. PTR. Bonzinho, bonzinho. Não é ruim, não. Tá aí, Alexis Sanchez. Vamos pro próximo. Foi lá. Difícil quando eu me mandar um, né. Um inclinamente assim, nesses gratuitos. Mas, quem sabe, né. Quem sabe. Segundo de um veio também, hein. Não vai vir, não. É difícil, galera. É difícil. É difícil vir você rodando com moeda. Aí, gratuito, então, piorou, velho. Mais difícil ainda. Esse aqui, sem chance de usar, né. Esse Jones aí, sem chance de usar. Tem face e tudo. Até a tatuagem dele tá ali, mas não dá não, cara. Não dá não. Preparador especial. Dois. Vamos pro último. Será que vem no último? Vamos lá. Veio nada, rapaz. Até parece que vai vir, né. Só com milagre pra vir. Aí, veio o Bola Ouro. Brozovic. MLG. Com face também. Tatuagem e tudo mais, mas... Eu não vou transformar, transformar pro varador não. Mas, provavelmente, também eu não vou usar, hein. Aquele ali também não. Vamos lá, vai. Mais esses dois pecs aqui. Cinco pecs, hein. Três gratuitos. E esses dois aqui que a gente tá fazendo. Bastante já, hein. Vamos lá. Não vai vir, cara. Não vai vir. De cara, assim, não vai vir. E aí, mais um Bola Ouro. Vinícius Júnior. Tá aí, Vinícius Júnior. Só corre, né, Vinícius. Só corre. Difícil usar, hein. Evolui até o nível de 52, né. Se evoluir ele até o nível de 52, ainda fica melhorzinho, né. Não tem essa ainda. Mas é difícil, hein. Evolui até o nível de 52, sai louco. Vamos pro último. E não veio, né, Konami. Eita, Konami. Bola a prata aí, ó. Mais um bolinha a prata. Rogic. Meu Deus do céu. Jogador da Austrália. Australiano. Jogador do Celtic. Meu Deus, hein. Então é isso aí, galera. Vamos ver aí quem vocês vão tirar. Vamos ver, né. Se a gente consegue aí nos próximos teclos, né. Se a gente consegue aí tirar um daqueles ali, né. Copinha. Não tem informação lá, né. Então não mudou mesmo o copinho, né. A copinha tá mudando realmente apenas no domingo, né. Ela não tá mudando. É isso mesmo. Ela não tá mudando na quinta, né. Isso mantém ainda. Não teve mudanças nas copinhas. Beleza, galera. Então é isso. Até a próxima, galera. Essa foi a atualização. Quando vocês forem rodando aí, né. Vai informando aí. Se quiserem aí. Fale. Deixem nos comentários quem vocês tiraram aí nos três gratuitos. Beleza. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.